Meu nome é Alexandre Getrich, eu trabalho na IBM com o Watson. Eu quero falar novamente para vocês o que é a plataforma Watson, explicar um pouquinho com mais detalhes. Bem, a plataforma Watson, como a gente diz, é uma plataforma de inteligência artificial para as empresas. E a base de tudo isso é o que? É a Cloud. Quer dizer, todo o Watson está disponível hoje dentro da IBM Cloud, quer dizer, uma plataforma segura, escalável, o IBM Blue Mix no portal que você consegue provisionar e iniciar o seu uso do mundo Watson, mas com toda a segurança e com a capacidade que a plataforma Watson te dá também para escalar. Em cima dessa camada, novamente, de Cloud, a gente tem, quem sabe, a parte mais importante de qualquer sistema de inteligência artificial. Os dados, dos quais podem ser dados que você, enquanto empresa, traz e para poder alimentar um sistema de inteligência artificial. A IBM pode contribuir com dados, por exemplo, dados do tempo, do clima, do weather, do weather.com, ou mesmo em soluções de saúde, onde a gente afica, a gente traz também, novamente, dados ligados. Mas, obviamente, parceiros também podem contribuir com dados e dados que sejam públicos que eu possa alimentar. A camada de dados, com certeza, é a parte mais importante. E dentro da plataforma Watson, esses dados são sempre do cliente, são respeitados e são tratados e curados de acordo com os parâmetros que você, como cliente, tem. E, obviamente, nada desses dados são compartilhados com demais empresas, a não ser, obviamente, que você diga que isso é algo passível. Então, os dados são o que, de fato, constituem a parte mais importante do sistema de inteligência artificial. Em cima disso, a plataforma Watson tem toda a tecnologia de inteligência artificial, que há anos ela já existe, essa tecnologia, mas a IBM vem desenvolvendo e trabalhando muito forte. Seja com a nossa área de research, nossos laboratórios, também trabalhando com empresas que a gente acabou adquirindo, mas tudo que a gente conhece, escuta falar de processamento de linguagem natural, machine learning, deep learning, que é um campo dentro do machine learning que está muito utilizado, que está criando, de fato, modelos novos e muito mais altos, a parte de computer vision, computação visual, knowledge representation, ou seja, toda a gama de inteligência artificial está aqui no Watson. Porém, utilizar essas tecnologias do seu estado mais puro exigem habilidades muito profundas de profissionais. Então, não é muito simples. A gente tem produtos também, assim como o Watson Machine Learning, mas a gente optou em pegar toda essa ciência que há muitos anos a gente trabalha e tornou ela de uma maneira mais simples. É por isso que a gente veio ao mercado usando as APIs do Watson. O Watson, APIs, APIs que te ajudam, obviamente, a emular as capacidades cognitivas nossas, humanas, que te ajudam, por exemplo, a construir o principal padrão de uso que está sendo feito pelas empresas nesse momento, que é a parte de conversação. Você não precisa ser um experto em processamento de linguagem natural, entender de machine learning profundamente para poder construir ou ter uma capacidade de conversação. Ele está disponível para uma API. A capacidade de discovery, de você entender essa massa de dados não estruturadas, que, obviamente, podem estar sendo carregados no sistema, e identificar padrões e reconhecer, tirar em sites todos os elementos de discovery. Toda a parte, por exemplo, também de visão. Quando a gente fala em dados, a gente não fala só dados como textos. A gente fala também em imagens, fotos. Você tirar em sites de imagens, de fotos, reconhecer imagens, classificar imagens, tudo isso é possível pela parte de visão. A parte de speech, de voz, de você converter voz em texto, e poder aplicar toda a parte de naturalizing processos em cima daquele texto, tirar em sites, poder estabelecer uma conversação por voz, e não simplesmente por escrita. converter depois esse texto em voz, toda a parte de tratamento adicional de linguagem, tradução entre uma linguagem em português, espanhol e inglês, e você poder tirar empatia, você poder analisar tons, extrair sentimentos. Então, tudo isso é possível com essa camada de APIs, que qualquer programador, qualquer desenvolvedor, consegue trabalhar com essa camada. A gente simplifica o uso dessa ciência complexa, que é a inteligência artificial, trabalha em cima dos dados, mas torna isso mais simples para quem quer desenvolver e quer se utilizar disso. É isso que a gente chama da Watson Developer Cloud, que é a plataforma de inteligência artificial. Então, todos esses componentes. Agora, não são somente essas APIs para você poder consumir e tratar os dados. Na verdade, em um projeto de inteligência artificial, você tem que treinar. Se você tem capacidade de master learning, você tem que ir ingerindo os dados, treinando e ajudando o sistema para que ele possa, na hora que as APIs são consumidas, das respostas, obviamente, atreladas aos dados que estão lá. Para isso que a gente tem ferramentas. As ferramentas como o Watson Knowledge Studio, onde você entreina um sistema desses a poder tirar valor de textos e reconhecer. Ferramentas de conversation, onde você cria e determina toda a parte de conversa, de intenções, entidades, cria os fluxos de diálogos. Ferramentas de discovery ou mesmo de reconhecimento visual. Ou seja, para você poder treinar e utilizar. É uma plataforma simples que qualquer um pode utilizar, seja uma startup ou uma grande empresa, não importa o tamanho, não importa a indústria. Só que a gente sabe que muitas vezes para adotar como é uma tecnologia nova, disruptiva, você precisa de uma ajuda também. Então, é por isso que a gente tem os serviços Watson. Sejam serviços classificados como serviços IBM ou um parceiro, me ajude a utilizar essa tecnologia, me ensine, me ajude a achar um caso de uso onde eu possa começar a utilizar, que a gente chama de expert service, que às vezes são serviços para ajudar a utilização, ou mesmo serviços completos. IBM ou um parceiro IBM, venha cá, construa para mim um sistema de inteligência artificial. Então, isso como um todo é o que a gente chama de plataforma Watson. É em cima disso que se constrói o quê? As aplicações, os sistemas cognitivos, os sistemas de inteligência artificial, que podem ser desde um simples chatbot, mas a gente sabe que a capacidade é muito mais do que isso, para aplicações web, onde você coloca conversação, aplicações mobile ou sistemas cognitivos completos. Tem uma parte de codificação para você fazer o da sua personalidade para aquela sua aplicação, que você tem que desenvolver uma interface de usuário. É por isso que tem serviços de codificação ou serviços de user experience. Isso também você pode fazer do it yourself, faça você mesmo, ou simplesmente também utilize a IBM ou um parceiro que possa ajudar a construir isso. Nós estamos trabalhando também em poder acelerar para que mais rapidamente se use a inteligência artificial. Nós acabamos de lançar no Brasil e em toda a América Latina o Watson Virtual Aid, para toda a parte de Customer Care, onde você, na verdade, usando um agente virtual já pré-configurado, você, a IBM já traz dados, já ajuda a utilizar toda a parte de conversação, já pré-treinado e você ganha velocidade. Também está vindo em breve o Watson Company Profile. Da mesma forma, a gente também tem soluções, soluções como Voice for Customer, Expert Assist, que você ganha velocidade e como utilizar as APIs, como combinar isso para que rapidamente você atinja um caso de uso mais completo. E todas as soluções IBM, de uma certa forma, elas estão ganhando capacidade cognitiva. soluções com orientação por indústrias ou mesmo por profissões gestidas, assim como Watson Commerce, Watson Education, Watson Health, que é uma área muito forte, que a gente trabalha muito, entra com muitos dados, obviamente, para ajudar. Watson IoT para poder integrar produtos e operações, Watson Marketing, Supply Chain, Watson Talent. todas essas soluções que elas têm uma melhoração muito mais por indústria, elas estão usando a capacidade cognitiva e também se beneficiam das APIs e toda a parte de dados e cloud que a IBM tem. Assim como parceiros, parceiros estratégicos, a 6Force, a Cognitiva, a LifePerson, SAP Ariba também estão utilizando Watson para complementar as suas soluções e a IBM também pode ajudar no expertise por indústria, porque muitas vezes o problema não é genérico, ele é em cima do domínio de conhecimento. Então, essa é a plataforma Watson, uma plataforma completa, simples, como eu disse, você tem uma camada free, você pode utilizar isso, experimentar, inovar, sem você ter um custo inicial e à medida que você vai crescendo, evoluindo, você vai experimentando, aí sim você está num modelo muito mais fácil de consumo que pode estar mais atrelado à sua necessidade de negócio. Se você tem uma necessidade de uma solução já específica para a indústria, também tem, se você quer acelerar o processo, se você quer fazer sozinho, do seu jeito, tudo isso é possível, seja com ferramenta, seja com serviços, mas está toda a plataforma e utiliza o máximo das tecnologias de inteligência artificial, que a IBM continua investindo pesadamente com a nossa área de research, evoluindo, mas toda a inteligência está aqui na parte dos dados. O sistema de inteligência artificial, ele vai responder de acordo com os dados que ele tem e que ele foi treinado. Então, a camada de dados é fundamental. E na plataforma cloud da IBM, você, obviamente, mantém isso com a sua inteligência, com o seu insight, totalmente transparente, como esse dado é curado e atratado. Então, bem-vindo, venha, comece agora a usar o Watson na nossa plataforma de inteligência artificial. Segue aqui o link para você poder acessar e tirar mais dúvidas. Obrigado. Não, esse quadro aqui eu montei há, sei lá, quase um ano atrás eu comecei a visualizá-lo, porque a IBM fala muito, obviamente, das APIs de computação cognitiva, mas não ficava muito claro. Pô, mas então, machine learning e computação cognitiva são coisas diferentes, inteligência artificial, não, na verdade, de tudo isso, inteligência artificial é um campo muito mais amplo de utilização de várias tecnologias que há muitos anos existe, e a IBM, assim como outros, mercado, a academia, vem desenvolvendo e trabalhando muito tempo. Só que o conjunto de tecnologias de inteligência artificial não é muito simples você poder utilizá-la. Então, a gente, obviamente, coloca isso porque facilita. Mais pessoas, mais empresas podem se utilizar e beneficiar. Claro que essa é uma visão que eu tenho, é assim que eu enxergo como a gente está, e eu acredito que facilita para as pessoas entenderem onde entra tudo isso, onde entra dados, onde entra cloud, onde entra inteligência artificial. Por isso dizer que o Watson, não, o Watson são APIs, não, o Watson é toda essa plataforma. Isso tudo é o Watson, é cloud, é dados, é toda a tecnologia de inteligência artificial e toda a forma de utilizar por APIs, e isso é o Watson. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.